Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu beijei Vou ficar Só com ela Eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Sua luz Eu vou deixar a porta aberta Sua luz Fala que ela entra e traga a sua luz Sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer Não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entra e traga a sua luz E eu ainda gosto dela Mas ela já não pensa mais em mim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entra e traga a sua luz Cada sua luz Ainda gosto dela Mas ela não pensa mais em mim Eu ainda sei o que eu ainda tenho Mas ela não pensa mais em mim Eu ainda posso mais em mim Eu ainda não sei o que a dor